Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A honra é nossa, mais uma vez obrigado pelo carinho de todo o povo de Manacapuru que me recebe sempre de forma muito acolhedora. A importância do evento como esse é enorme. Nós estamos aí na véspera do Dia das Crianças e a Prefeitura lembrar das crianças, lembrar dos jovens e promover uma festa como essa deixa as famílias felizes e uma lembrança muito especial na cabeça de cada uma dessas crianças e desses jovens. E hoje, através da comissão, em parceria com o vereador Chico Benício e também com a Prefeitura aqui do município, através do prefeito Beto D'Angelo, nós estamos realizando uma ação social que é a Caravana da Criança, que está com uma série de serviços sociais e não apenas para o público, para as crianças e para os jovens, mas também para toda a família e eu tenho certeza de que vai ser um grande sucesso. O deputado Álvaro, que também é um dos maiores comunicadores do Amazonas, sabe da importância, é claro, do social, principalmente estados e quando se trata dos municípios. Verdade, o social, ele vem aí alcançar uma grande quantidade de pessoas que precisam desses serviços e, lógico, nós estamos aí estendendo as mãos a essas pessoas que estão necessitadas dessa atenção. Como é que fica essa grande parceria com o município de Maracaburu, deputado? Olha, eu espero que essa parceria, ela se fortaleça cada vez mais, porque quem ganha com isso é a população do município, são as pessoas carentes, são as pessoas necessitadas. Deputado Álvaro Campello, muito obrigado pela visita, principalmente aqui à MKWebTV. Eu que agradeço, um grande abraço e até a próxima. Um importantíssimo momento aqui é da educação do município de Maracaburu, hoje nesse dia especial das crianças. Sim, sim, a gente tem várias ações em várias escolas, dentre elas essa que nós estamos participando, com a presença do deputado Álvaro Campello, que vem para trazer as ações também de cidadania com a nossa comunidade. O dia das crianças a gente comemora nas escolas, o Natal a gente faz um grande evento. Então hoje nós estamos aqui com a caravana da criança que o deputado Álvaro Campello trouxe para o município, e agregando aos nossos serviços, ofertando à comunidade da Terra Preta. Mas tem ações, tem outros eventos nas nossas escolas. E amanhã, aproveitar para convidar, que vai ter a Corrida dos Curumins, um evento parceria governo do Estado e prefeitura. Um evento da primeira dama do Estado junto com a primeira dama do município. Quero agradecer, fico feliz e lisonjeado e honrado, no âmbito de 62 municípios, o município de Maracaburu está sendo contemplado. Então é um momento de alegria, é um momento de fomentarmos e reconhecer as nossas crianças, né? Trazer para perto da gente, fazer grandes eventos, fazer grandes brincadeiras e deixar a família feliz também. Então deixe a sua mensagem para todas as crianças do município de Maracaburu. A nossa criança é o nosso futuro, é a nossa paixão, é a essência da verdade, é a essência do amor estar nas nossas crianças. E nós temos que ter esse olhar especial, como disse, fazer escolas, fazer lugar aprazíveis para nossas crianças estarem. E aqui é um lugar maravilhoso, eu desejo a todas as crianças do mundo, né? Porque são o nosso futuro e aí em especial as manacapuruenses. Que nós temos um olhar especial, que a população tenha esse olhar especial. Aproveito a tua audiência, que as pessoas estão assistindo o teu programa, para reforçar mais uma vez. Nós temos trabalhado forte na conscientização do uso do capacete, na conscientização de levar os alunos para a escola com o capacete. Porque os nossos filhos é o nosso bem maior. Eu acredito que todas as famílias, quando são constituídas, o primeiro pensamento entre amar a esposa e amar o marido é a concepção de um filho. E aí o que não está havendo aos meus olhos é que os pais não estão dando a devida atenção. Alguns, na verdade, quando levam seu filho menor, sem capacete para a escola. Então nós temos tido um trabalho muito forte de conscientização. Vamos fazer um grande evento em breve, de uma forma até impactante, a gente quer. Para mostrar que nós estamos na rua não para perseguir, não para prejudicar, muito pelo contrário, para salvar vidas. E essa consciência precisa partir desse momento que nós estamos vivendo hoje, que é o dia da criança. Esse grande momento da educação do município, que vive com toda essa parceria do governo, através da participação do deputado Álvaro Campelo. É, Wanda Smith, primeiro agradecer aí pela oportunidade e parabenizar pelo trabalho. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e realmente tem trazido um impacto diferente, com responsabilidade. É isso que nós precisamos. Parabéns. Hoje nós estamos muito contentes, muito felizes, porque a terceira caravana da criança que o deputado Álvaro Campelo traz para os municípios do interior do estado e escolher o Manacapuru para nos presentear com essa caravana. O prefeito Beto abraçou a causa, sempre muito preocupado com as questões sociais, questões de atendimento à população, à comunidade. E como todos já sabem, a gente tem realizado um trabalho muito grande nessa área social. Eu tenho gabinetes instalados em alguns bairros do nosso município e as nossas ações são diárias. Todos os dias nós temos atendimentos. E hoje, juntando aqui as estruturas para que a coisa aconteça, a gente consiga levar um pouco mais de aliviar a dificuldade das pessoas nesses atendimentos. Então, agradecer principalmente ao prefeito Beto D'Angelo e principalmente também ao deputado Álvaro Campelo pelo presente. Vereador Chico Benício, muito obrigado. Parabéns pelo grande trabalho social que o senhor realiza aqui no município de Manacapuru. Obrigado, Evandro. Eu que agradeço. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Nós sabemos que em Manacapuru, nós estávamos com uma deficiência muito grande de comunicadores com responsabilidade. Eu sempre digo isso, eu sou da área da comunicação. Hoje, a caneta de um comunicador, ela pode matar muito mais do que o bisturi de um médico. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade no que você vai estar divulgando, anunciando. E vocês têm isso. Aliás, a sua história sempre foi muito positiva a todos nós. Parabéns.